Rói, 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 Rói pra todo mundo! Fala meu amigo e fala minha amiga, Diogo Caixeta na área. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma coisa bem recente que eu fiz ontem. Eu vou te ensinar como você testar o que eu chamei de otimização de veiculação no Facebook Ads, ok? Isso daqui é pra realmente quem quer tipo um plus a mais no Facebook. Eu sempre falo, todas as vezes há anos, a inteligência do Facebook principal está dentro do algoritmo. Então nós, como meros mortais, eu sou igual a você, tem que testar. E eu sou um cara que testa muito, eu odeio regra engessada. Por isso que eu posto bastante coisa, me segue lá no Instagram, eu posto o meu dia a dia. Então eu vou te explicar primeiro aqui o que é isso que eu chamo de otimização de veiculação. O nome já fala o que é. Você vai otimizar como o Facebook vai entregar os seus anúncios, vai entregar as suas campanhas, ok? Então eu vou fazer aqui, te explicar o que é primeiro, depois eu vou te mostrar isso num produto, testando, testando do zero ali um produto pra ver se ele vai dar certo ou não. E depois fazendo uma escala de um produto que eu já estou vendendo, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no Facebook, tá? E vai clicar aqui em criar. Vai colocar conversões, o objetivo é de compra. Se confunde muito a otimização ali pelo nome. E realmente confunde, você vai entender na prática aqui. Vou colocar aqui um nome qualquer aqui, só pra você entender. C1, que é a campanha 1 aqui, só a otimização de veiculação aqui, não vou escrever o nome de nada aqui só pra você entender. Continuar. Só pra você entender o que é a otimização de veiculação. Fecha aqui, beleza? Então nós temos lá uma campanha aqui, tá? Vou editar aqui, ó, beleza? Pode deixar aqui a campanha CBO ou ABO, isso é indiferente. Eu vou te mostrar na prática ali, que eu testei os dois ali, beleza? Mas só pra você entender. A nível de conjunto de anúncio, ó, isso aqui é um conjunto de anúncio. Tá escrito aqui, ó, conjunto de anúncio, mostrar aqui de novo pra você. Então nós temos aqui uma campanha, dentro nós temos um conjunto de anúncios. Se você vir aqui, uma coisa que eu recomendo, sempre testa as coisas que o Facebook te fala. Testa, testa e testa, ok? Faz isso daí. Então se a gente descer aqui, ó, vamos procurar aqui, ó, tem tudo aqui, ó, né? Pixel, bababá, orçamento, etc e tal. Público, segmentação, interesse, posicionamento. Tem uma paradinha aqui que ninguém mexe, tá? Ninguém mexe. É uma coisa, assim, relativamente nova do Facebook, tá? Otimização e veiculação, que eu chamei otimização de veiculação. Então você vai fazer assim, ó, você vai passar o mouse aqui, ó, vai aparecer aqui, editar. Clica em editar, otimização para veículos de anúncios. Vamos ver o que o Facebook tá falando aqui, ó. Escolha o evento para qual você quer otimizar no seu conjunto de anúncios. Sua seleção afeta em quem vê os seus anúncios para obter o resultado desejado. Por exemplo, se você escolher otimizar para cliques no link, exibiremos seu anúncio para as pessoas que têm mais probabilidade de clicar. Então você continua fazendo aqui, ó, você continua fazendo o anúncio aqui, ó, para o teu Pixel de compra. Vai otimizar para as pessoas que compram as 50 conversões. Porém, ele vai mostrar primeiro o seu anúncio aqui, ó. Se você escolher, por exemplo, aqui, ó, cliques no link aqui, ó, outras opções, cliques no link. Eu já vou te mostrar esse teste ali. O que ele vai fazer? Além de ele estar otimizando para a sua segmentação que você fez lá, para o evento de compra, para o evento de purchase, ele vai procurar pessoas que clicam nesse link, ok? Dentro da sua segmentação. Então você tem algumas opções aqui. Vou te falar aqui o que eu testei e deu boa. Valor, nessa conta aqui ele não vai deixar, até porque ele fala que há restrições de publicidade. Isso aqui é só uma conta para te mostrar. E nas outras é conta ao vivo. O que é isso ali? Você vai fazer o ROAS. O que é o ROAS? ROAS é aquele valorzinho lá do retorno sobre o seu investimento, sobre os anúncios. Por exemplo, você gastou 30 reais de anúncio, fez uma venda de 150 reais. Então você tem um ROAS ali de 5, beleza? Então ROAS é isso aí. É bem parecido com o Google Ads. Conversões, ele vai otimizar para as pessoas, para você obter um maior número de conversões, ok? Isso daí é uma. E o visualização para a página de destino, eu não mexo. Já testei também, não deu muito certo. Tem outras opções aqui. Alcance único e impressões, o que vai acontecer? Ele vai mostrar o seu anúncio para uma galera. Isso daqui é alcance único diário, é legal se você quiser mostrar o seu anúncio para apenas uma pessoa. Mas o que deu boa para mim aqui? Conversões e cliques no link. Então quando eu falar agora no restante desse vídeo, você já vai saber o que eu estou falando exatamente. Vamos fechar isso daqui. Agora eu vou te mostrar aqui dois casos, beleza? Nesse primeiro caso aqui que eu estou te mostrando, eu sou um cara muito de nomenclatura que me acompanha. Eu expliquei isso aqui na mentoria, agora eu estou explicando para você aqui. Eu coloquei aqui, C1. C1 significa o quê? Que é a campanha 1, produto digital, produto físico. O que significa o C1 na minha concepção, na minha nomenclatura? É a primeira campanha onde eu vou testar um produto, saber se aquele produto está realmente vendendo. E olha o meu teste aqui. Aqui é a campanha BO, aqui é a campanha CBO e aqui também é a campanha CBO. Começando no dia 22 do 12. Nós estamos hoje no dia 23. Feliz Natal para todo mundo, beleza? Esse gorrinho aqui eu ganhei uma mentorada minha, até postei lá no Instagram. Beleza? Então vamos lá. Produto, coloquei o nome Y aqui. Aqui está otimização conversão, otimização clique no link. E aqui tem mais de uma otimização. Vou te mostrar aqui como que você analisa uma campanha. Tudo que eu estou falando aqui, eu tenho uma porrada de vídeo aí para trás, explicando o que eu fiz. Então eu vou otimizar agora esse teste, beleza? O que é otimizar? Vê o que está funcionando e o que não está funcionando. Lembrando, todas essas vendas aqui, isso aqui é tudo cartão de crédito. Tudo cartão de crédito. Não tem nada de boleto aqui marcando. Mas claro que teve boleto gerado, né? Mas isso daqui é somente cartão de crédito e não marca iOS 14. Não tem como você marcar quem disse lá no iPhone que não quer receber isso daí. Então vamos lá. Então tem quatro compras aqui a R$94, beleza? De cartão de crédito. Esse produto aqui, com esse teste inteiro aqui, por que eu deixei rodar? Porque eu estou praticamente empatando esse produto aqui. Praticamente empatando, talvez até um pouquinho mais de lucro com os boletos. Mas não é o ideal. O ideal seria isso aqui, ó. Três compras no site a R$42, isso é muito bom. Então vamos otimizar. Como que você faz aqui, ó. Está marcando aqui sete dias, mas como isso daqui, ó. Vamos colocar aqui ontem. Olha lá. Ontem você viu que ficou o mesmo número, ó. Sete dias aqui para você ver como eu faço as coisas mesmo, ó. Sete dias, 378 e ontem aqui para você ver como ele só rodou ontem, né? Eu sei que tem gente que faz as gambiarras aí para mostrar o que quer. Mas foi gasto aqui só ontem nele aqui. Então como que a gente vai otimizar esse teste? Ou vou te dar uma dica. Se você fez um teste assim grande de conjunto, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui em conjunto de anúncios, ó. E está mostrando tudo, ó. Todos os conjuntos aqui da campanha, ó. Tem conjunto aqui a R$15, mas nós vamos analisar aqui por campanha isolada. Seleciona isso daqui. Vamos aqui nesse ABO aqui, 22 do 12. Entrei nesse primeiro ABO aqui, ó. Ontem. Olha o que aconteceu ontem aqui, tá? ABO. Olha, eu sou um cara muito de nomenclatura, mas muito mesmo, cara. Eu sou chato nisso daí, velho. Organização total. Organização da ROI. Então ontem foi isso daqui. Vamos ver se hoje deu alguma coisa. Mas eu estou gravando isso aqui a 8 horas da manhã, né? Hoje já gastou R$36, beleza? E não teve venda. Ontem gastou R$128 e não teve venda. Por que eu estou fazendo esses testes baixinho aqui? Porque teste pra mim é baixo, tá? Não tem que fazer teste, por exemplo, de R$1.000 ali, tá? Porque não compensa. A não ser que você fique ali olhando, clique por clique, olhando cada coisinha ali. E se você ver aqui, ó. Eu mudo tudo, ó. Nesse primeiro aqui, ó. Tá ABO. Posicionamento manual pro feed. Ou seja, pra aparecer no feed do Instagram e do Facebook. Mulheres de 23 até 45 anos. O que eu percebi aqui? Tá? Que se tivesse 65 mais, venderia mais. Você vai entender depois. Qual que é a otimização aqui? Cliques no link. A otimização que eu te mostrei no começo do vídeo. Eu escolhi cliques no link. Esse daqui, ó. O que eu mudei nesse daqui? Esse daqui é posicionamento manual. Esse daqui é automático. O algoritmo vai entregar diferente, beleza? Então aqui eu coloquei cliques no link também. Esse outro aqui, ó. Posicionamento automático, otimização de conversão. E esse posicionamento manual com otimização de conversão. Todos eles são diferentes. Todos eles são diferentes, beleza? O que eu percebi aqui? Não deu resultado. Ele não deu resultado ontem e não deu resultado hoje. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui. Não vou clicar aqui pra desativar de uma vez essa campanha. Você clica aqui, ó. Editar aqui nesse tracinho. E depois clica aqui, ó. Em salvar como... Cadê? Perdi aqui, ó. Desativar e salvar como rascunho. Por que isso? Porque quando eu subir, eu vou subir todas as otimizações de uma vez só. Eu não fico falando pro algoritmo. Volta, algoritmo. Volta, algoritmo aqui. Isso também é pra evitar bloqueios, beleza? Agora nós vamos analisar essa outra aqui. Essa daqui já vi que não deu boa. Lembrando que as colunas aqui é o famoso Facebook case, beleza? Se você me acompanha, você sabe o que é Facebook case. Tem vídeo aqui no canal. Também tem vídeo no Digital Ninjas. Tudo que eu estou falando aqui no Digital Ninjas, eu falo isso daqui muito mais a fundo. Então vamos lá. Então aqui agora nós vamos pra um outro teste aqui. Esse foi o teste ABO, ou seja, Orçamento no Conjunto de Anúncios. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu estou sendo bem pausado. Eu acredito que bem didático pra você. Então volta qualquer dúvida, comenta aí abaixo aí que a gente tenta se ajudar. Então agora aqui, o outro teste aqui, ó. Nesse daqui, o que eu fiz? Esse daqui eu fiz ABO. Ou seja, eu controlei o teste. Ele tem que gastar esse orçamento em cada um aqui. Nesses outros dois aqui foi CBO. O Facebook entrega o que ele acha que é melhor. E geralmente, cara, nos últimos meses, ABO tem dado melhor. Mas nesse teste aqui mostrou que o CBO está melhor. Então vamos clicar aqui. O que eu percebi aqui, ó. No CBO, olha aqui, ó. Eu coloquei CBO, já mudei o algoritmo aqui. No primeiro eu coloquei cliques no link. Ele entregou R$83, tá? Quem fala que CBO só entrega pro melhor, entrega só pro melhor. Mas aqui ele viu que não estava dando boa. Aí ele começou a entregar pra esse outro aqui, ó. Que a otimização também é cliques no link. Mas esse aqui, ó, é posicionamento automático. Ou seja, o Facebook vai entregar onde ele quer. E aqui o posicionamento é manual. É só no feed. Olha que interessante isso daqui. Ele deu três compras a R$15,00 cada uma de cartão de crédito. Olha isso daqui, velho. Escalar esse negócio aqui. Que maravilha, velho. Então o que eu sei aqui, ó. Ontem não vendeu aqui. Gastou R$83,00 aqui. Não vendeu. Vamos ver hoje aqui. Hoje esse produto vende mais à tarde, mas vamos lá. Ó, ele tentou de novo aqui, ó. R$26,00 aqui. Não gastou. E no de baixo, R$11,00. O que que eu vou fazer aqui, tá? Tem duas coisas que você pode fazer. Primeira delas aqui, isso aqui é óbvio, né? Eu já vou pegar esse conjunto de anúncio aqui e vou pausar ele aqui. Porque ele não teve venda. Então eu vou clicar aqui em editar. Vamos lá. Desativar. Você viu que eu fiz errado, né? Que eu cliquei em desativar e não salvei como rascunho. Ele acabou de desativar. O certo seria clicar em desativar aqui. Desativar e salvar como rascunho. Mas tudo certo aqui. Eu desativei ele. Então qual que seria o próximo passo aqui? Seria escalar essa campanha. Então como que eu vou escalar? Se você me acompanha antes, você sabe, ó. Vou duplicar ela. Duplicar ela. Vou duplicar ela aqui apenas uma vez só pra você entender. Uma escala simples aqui, tá? Dupliquei ela. Vou fechar aqui. Olha o que eu tô te fazendo, cara. Olha aqui, cara, o que eu tô te entregando. Colocar aqui 23 do 12, que é o dia que é hoje. Beleza? De manhã eu posso subir campanha. Venho aqui pra cá. 23 do 12. Isso daqui já é uma pré-escala. É a primeira escala. Eu validei o produto. Eu validei o produto ali já na C1. Daí eu venho aqui, ó. Como isso daqui é uma campanha CBO, presta atenção aqui, ó. Então eu já fui e escalei ela aqui, ó. Qual que é o orçamento diário que tá aqui? 196. Aqui, nessa aqui eu já fiz, ele já vai jogar o 196 só pra lá. Mas eu quero um pouquinho a mais aqui. Agora eu posso escalar. Agora eu posso realmente escalar porque já deu certo lá. Ou eu dei 196, mas eu vou colocar 297. Só aumentei 100 reais ali no bagulhinho ali. Salvar como rascunho. Mas você concorda comigo que essa campanha aqui, ó, tá exatamente igual a outra? Tá exatamente igual a outra. Eu não quero que ela fique igual a outra. Eu quero que o Facebook entenda como uma coisa nova. Então eu vou clicar nela aqui. Vou, olha, tô fazendo muito pausado esse negócio aqui, ó. Como que é isso que eu vou fazer? Isso daqui, ó. 23, editar. Vou só mudar a idade aqui, por exemplo, pra 24 a 50 anos. Um exemplo, tá? 24 a 50 anos. Otimização aqui, ó. Tá cliques no link aqui. Você já tá vendo aqui. A otimização já está, que é o que eu estou escalando, que deu certo. Deixa eu vir aqui na idade aqui. Coloca, eu tinha colocado 24 a 50 anos. Daí eu venho aqui e coloco aqui, ó. 24 mulheres a 50 anos. Lembrando uma coisa, tá? Você tem que desmarcar aqui, ó. Expansão e detalhamento. Porque ele já vem, quando você edita um conjunto, ele já vem ativado. Clica aqui em editar, beleza? Algumas contas não dá pra fazer isso daqui. Mas a maioria dá. Fechei. Vou fechar aqui agora. Então vamos lá. Recapitulando. O que é que eu fiz? Eu dupliquei essa campanha aqui que tava dando certo. Eu dupliquei essa campanha aqui que tava dando certo, beleza? Aumentei o orçamento um pouquinho. É uma escala. E mudei a idade pra ser uma coisa diferente. Agora vamos analisar essa outra aqui, ó. Que essa daqui já é a otimização de conversão. O vídeo poderia ser só isso aqui. Testes de produto Facebook Ads. Otimização de conversão aqui. Estamos aqui na otimização de conversão. Seleciono uma coisa demais aqui. Deixa eu selecionar só ele. Só ele. Vou selecionar só ele aqui. Filtrar por seleção. Essa aqui, ó. A outra era cliques no link. Essa daqui é conversão. Então vamos lá. Ontem. Ontem que foi o único dia que rodou. Olha que merda. Olha que merda aqui. Vamos entrar aqui dentro aqui, ó. 121. Só deu essa daqui. Ó, ele só deu essa daqui. Ele só deu essa venda aqui. Então aqui eu não vou escalar. Porque não foi uma venda muito barata. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó. É isso daqui, ó. Só deu uma venda. Pra mim uma venda é sorte, tá? Duas, três, quatro, cinco já é mais. Então só vou clicar aqui. Editar. Agora eu venho aqui desativar. Ele já desativou ela aqui. Como aquela outra não tinha publicado, aí eu clico em conferir e publicar. Aí eu vou publicar todas as mudanças. Você entendeu, então. Uma eu simplesmente otimizei. Pausei o conjunto que tava ruim aqui. Na outra, além de pausar, eu dupliquei e aumentei o orçamento que tava funcionando. Tá? Isso aqui foi um teste de produto. Beleza? Isso aqui é um produto totalmente novo. Totalmente zerado. Agora eu fiz a mesma coisa em um produto já validado, um produto que eu já vendo. Então vamos lá. Teste comigo é assim, tá? Teste na escala. Eu falei, vou testar na escala isso daqui, beleza? Vou testar na escala aqui somente a BO, tá? E com otimização de veiculação. Por quê? Porque a otimização tá dentro. Aqui não está aparecendo nada aqui. Mas se eu entrar no conjunto de anúncio aqui, ó. Ele já vai aparecer aqui, ó. Beleza? Olha aqui que legal. Tá? Isso é uma coisa que você tem que olhar. Ontem você tem que entrar dentro ali pra entender. Então eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Ó. Isso daqui tá a otimização de ROAS aqui embaixo, ó. Valor ROAS 5, tá? Sendo que meu ROAS, esse produto, tem conta que é 6, até 7. Eu falei, desculpa. Tem conta que é 6, 7. Eu falei, vou colocar ali um ROAS 5 que é menor pra ver se roda. E simplesmente não rodou. Vou fazer mais testes hoje, mas simplesmente não rodou. Que nem aquele negócio de controle de custo lá. O Facebook meio se peida nessa parte aí. Então isso daqui eu já vou desconsiderar que o ROAS ele não rodou. Mas ele rodou aqui. Otimização de conversão, ó. Posicionamento manual, automático. Todos eles estão diferentes, como eu te mostrei lá no anterior. Então foram gastos aqui, ó. Ontem foi gasto 421 reais pra 9 vendas. O que dá um custo mais ou menos de 47 reais, 46 por cada venda de cartão de crédito. Mas olha aqui que top. Olha aqui que top. Vamos analisar aqui. Top, top, top. Beleza? Então tá aqui aprendizado, tá funcionando. Mas olha isso daqui. Cara, esse primeiro aqui, maravilhosamente aqui, ó. Foi gasto aqui todo o orçamento do dia. Não teve nenhuma venda. Esse daqui também não teve nenhuma venda, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar aqui. Esse aqui não teve venda ontem. Vou matar aqui os conjuntos. Nenhum conjunto aqui é aquela tática de duplicação tudo igual. Não. Porque duplicação tudo igual, o que você faz? Você vai lá, duplica, sei lá, 20, 30 conjuntos. Você vai ter venda muito barata. Mas quando você faz o ROI total da campanha, você vai ver que não foi tão bom assim. Beleza? Então vamos lá. Editar, editar. Ó, tô mostrando pra vocês o que eu faço aí dia a dia mesmo, beleza? Eu gosto de mostrar essas coisas aí pra vocês verem. É simples ver quem tá realmente fazendo as coisas, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó. Só ter certeza aqui. Não teve venda. Não teve venda. Pra não pausar coisa errada. Não teve venda. Não teve venda. Não teve venda. Vou clicar aqui, ó. Clicar aqui. Desativar. Aí veio aqui salvar como rascunho. Pronto. Desativei aqui. Deixa eu só colocar aqui os ativos. Apareceu o primeiro aqui, ó. Então eu tenho ativos aqui. Um que teve uma compra. Um que teve duas compras. E um que teve três compras. Olha que legal, cara. Mas o primeiro aqui... Cara, o primeiro foi o que deu mais venda. O que eu vou fazer aqui agora? Olha aqui. Presta atenção. Desativar. Agora eu vou começar a escala. Olha aqui. É o C18. Tá? Porque eu subi de madrugada. C18. Ou seja, eu tô na campanha 18 desse produto aqui. Esse é o mesmo produto que tem aqueles outros vídeos meus lá no canal pra trás aí de um mês, três semanas atrás. Tá? E eu testando, testando pro algoritmo entregar diferente. Então vamos lá. C18. Vou duplicar agora. Vou duplicar. Vou colocar aqui. Duplicar apenas uma vez. Presta atenção, cara. Presta atenção. Duplicar. Vou fechar aqui só pra explicar pra você. Eu acho que eu nunca expliquei um vídeo tão pausado na minha vida. Então vamos lá. Pausar aqui. Então eu dupliquei aqui. Tá lindo, maravilhoso aqui a duplicação. Opa. E o Facebook mostra que esse aqui tá ativo, essa campanha, esse aqui tá em rascunho. Então eu vou editar o nome primeiro. Nomenclatura é tudo. Daí eu venho aqui no dia que eu estou subindo isso. 23 do 12. E eu, com você, ainda estou fazendo um trabalho preguiçoso. Por quê? Porque além de eu estar gravando um vídeo pro YouTube, eu estou fazendo a minha otimização do dia. Ho, ho, ho. Não, ho, ho, não. Roy, roy, roy. C19. 23 do 12. Quase salvar como rascunho aqui. Agora eu vou entrar aqui dentro da campanha que isso aqui é a BO. O que aconteceu aqui? Ele mostrou aqui os conjuntos que eu estou pausado. Ele mostrou os conjuntos que eu estou pausado. Esses outros aqui deram certo, deram Roy. Então o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui no orçamento do conjunto de anúncio aqui. 53. Eu recomendo em conta nova, quando você faz a escala mix, que é a escala vertical com horizontal, você subir apenas uns 20, 30%. Mas essa conta aqui já rodou bastante, já rodou, sei lá, meio milhão de reais nessa conta de anúncio aqui. Então eu posso subir pra conta se eu quiser. Mas eu vou pensar em você. Vou subir aqui apenas pouco aqui. Deixa eu colocar aqui 93 reais aqui. Nesse daqui. Salvar como rascunho. Esse daqui eu vou subir ele pra 99 reais. Salvar como rascunho. Ah, por que esses números cabalíticos? Porque sim, cara. Vamos lá. Esse aqui eu vou colocar 97 reais. Eu nunca gosto de colocar as coisas iguais no Facebook. Então vamos lá. Recapitulando. E todos eles com o anúncio que tá rodando lá, que tá dando certo. Então vamos lá. O que que eu fiz? A primeira parte aqui, eu literalmente otimizei. Só pausei conjuntos que não deram vendas. Conjuntos diferentes que não deram vendas. Ou seja, eu não pauso a campanha inteira. Por que que eu vou pausar uma campanha e só tá me dando dinheiro? Eu gosto de dinheiro, espero que você goste também. Aí eu dupliquei. Já numa escala aqui, beleza. E na escala eu fiz o C19. E no C19, 23 do 12 e tá tudo certo. Aí o que que eu faço? Eu clico aqui em conferir e publicar. E pronto. Você acabou de passar uma otimização com o caixeta. Caralho, hein? Entendeu certinho? Dá um soco no like aí. Aplica, pelo amor de Deus. Executa isso daí. Eu fiz o processo de teste com você. De otimização e de escala num vídeo só. Valeu aí. Tamo junto. Soco no like. Transcrição e Legendas Pedro Negri.